Rapaz, estamos indo pra onde, Caio? Estamos tomando o brando aqui agora que estamos indo pra São Paulo gravar com o pessoal aí do Choque de Cultura. E aí, rapaz, o Renan me emprestou aqui a towner dele, né? Só que teve um probleminha com o Renanzinho, rapaz. É mesmo, né? O que acontece? O menino está com obesidade infantil, né? Problemas graves, pô, sério. A gente acompanha esse drama. Ficou até mais tranquilo com ele em relação a isso. E aí ficou vendo um negócio de filme de Papai Noel e foi inventar de descer na chaminé, rapaz. Isso é um absurdo. Aí está entalado o menino lá, né? O Renan não pôde vir. E o Maurílio não gosta de futebol, não gosta desse negócio, o negócio dele é outra coisa. Ele é sensível. Um oferecimento de quem? Assim Saúde e... Rasparril Super Cracks, um produto da Loterge. Exatamente, rapaz. E você que está pensando aí no que fazer na estrada, assiste lá no YouTube, canal Zico 10, se inscreve. Não tem problema. Não tem problema dirigir e olhar o YouTube. Isso é um absurdo que as pessoas falam que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Você consegue sim, tá bom? Tchau. 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 Viu que eu busquei atrás, você viu isso? Ai, mas ele deslocou bonito, mano. Não adivinha, não. Lembra o que o Gil falou? Não adivinha errado. Ele adivinhou errado. Eu não lembro nem que ele ia quer adivinhar, que ele adivinha errado. Ele tomou um drible do meu pai, aí nego, porra, que drible, ele, porra, adivinhei errado. Pô, eu não queria que fosse no meio. Ele bate bem na bola, hein? Ah, ele sai. Agora a responsa do pai, agora. É legal que a duplinha de praia não teve um jogo até agora. Mas era isso, né? A duplinha de praia era isso. Dois a dois, hein? Vamos, vamos, vamos. Golaço! Que golaço, amigo. Porra, é isso aí que é super homem, caralho! É isso aí? Porra! Tira o Clark aí em você e bota o super homem, cacete! Já levaram ele pra pra mim? Acharam a cueca na puta minha e ele funcionou! Vai! Vai, também vou então nessa missão aí. Vai! Henrique adora! Porra! Que tiro foi esse! Que tiro foi esse! Que tiro foi esse! Agora eu só preciso pegar uma, né? Na trave! Carave! Ei, pô! Vai! Tô treino, calma! Você não passa a ir dar ou não? Não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Eu não posso sair dar então? Não, não! Pode, pode! Fiquei na praia um dia, né? Tá bom! Mas é um rebote é nosso. Ah, agora é esse que tem que ser na trave. Um pouquinho só. Eita! Olha isso aí! Vamos! Vamos! Porra! Acerte! Vamos lá que a gente ganha juntos! Boa! Primeira vez a gente não esquece! Primeira vez a gente não esquece! veio pra trazer alegria pro canal! A gente acompanha! Eu quero a negra! Falou assim, pô, os caras não ganham nunca! Vamos lá! Eu sou humilde! Humildade acima de todos! Lembrando aqui, galera, a gente tá com um desafio! Zico, um milhão na Copa! A gente quer chegar a um milhão de inscritos, estamos com 630 alguma coisa! Tem que chegar! Tem que chegar a um milhão na Copa, porque aí é o seguinte! Vai ter um jogo lá no CFZ, Gramadão! Vocês convidados com o Zico jogando! Pô, aí é a sensação de um sonho! Pô, tá que pariu! Fernando até lá e... Tem que pedir pra se inscrever, não adianta chorar! Se inscreve aí pra realizar, se não for o seu, o meu sonho! Tem que acionar o sino lá... Aciona o sino, aperta lá o botão... Aí, aperta lá... Sei lá como é que é! Sei que existe o sonho! Isso aí! Pergunte pra uma criança! Você que é jovem, ajuda a pessoa mais velha! Pega na mão dela, leva até o computador e ensina como é que curte o canal! Às vezes a vovozinha ainda tá dormindo! Aproveita e leva o computador até ela, ó! Vovó, aplica! Só a pessoa nem tá acordada, não! Só baixa a mão! É, acertada também serve! Só faz um mês! Vem cá, a gente tá aqui em São Paulo! A gente não sabe como é que a gente vai botar com o Rio! E rola uma carona aí nos pins! Vamo com a gente! Vazinha! E botar pelo menos na gasolina, né? É, o meu tem que botar pelo menos no pneu! Mas dá! Com três dá! Mas você vai com aquele problema de sinto? Tá sem sinto! Mas tem corda? A gente se mira! Não, tem... Você tem braço! Segura! Só segurar! Faz uma colisão! Bota os joelhos! As araras ali eu não faço nenhuma! Eu vou direto aqui, ó! Já na outra! Tem na outra! Na outra e lá embaixo! Rápidoço! Rápidoço! Rápido que avião essa porra! Rápido que avião! E depois troca! Rápido! Cuidado com a arara! Eita porra! Mas pera aí! Não vou deixar essa merda logo uma vez aí! Caralho! Não, não, não! Bichinho não! Não pega o bichinho! Não pega o bichinho não, cara! Não! Desvinha! Desvinha! Tá fazendo o que aqui? Porra! Vem um monte de guarda aí agora pra olhar a gente! Vão ser presos! Alô bateria! Olha o nosso camisa 10 aí! É o galo! Nosso camisa 10! É o galo! É o galo! O canal do Zico é 10! É o galo! É o galo! Nosso camisa 10! É o galo! O canal do Zico é 10! Desde a minha época dos gramados eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde! Hoje não é diferente! Com o grupo Assim Saúde eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias! O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas! São mais de 750 mil clientes satisfeitos! Faça como eu! Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão! Ligue 2102-5555! Tchau! 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 Tchau!